Música Parece grupo de estudos, mas é uma aula de biologia do desenvolvimento. Estamos falando da classificação de tipos sanguíneos. Existem mais de 30 sistemas ou grupos diferentes de sangues, mas o mais conhecido é o ABO, com 8 tipos sanguíneos. E o tipo O é o mais prevalente entre os brasileiros. Entre os estudantes, também é maioria. E para quem um dia vai trabalhar na área da saúde, saber como classificar o tipo sanguíneo pode ajudar em caso de um procedimento mais complicado. Eles realizam procedimentos invasivos e uma intercorrência, por exemplo, do paciente chegar a necessitar de receber sangue, Então isso é importante para saber que tipo de sangue aquele paciente pode receber. No laboratório, eles aprendem o procedimento. Depois da agulhada, a amostra de sangue passa pelo teste. A gente usa o anticorpos A, anticorpos B e o RH, para definir se o sangue é A, B, O, A, B, positivo, negativo. São informações muito úteis, porque a partir de então você já pode ser encaminhado de uma forma mais direta, sem que aconteça algum tipo de dano ao paciente. Enfim, são informações muito válidas para o profissional de saúde. Música